Saudações, meus amigos inscritos no canal Russificando. Hoje nós temos um vídeo muito mais tranquilo, muito mais relaxante para você que quer tirar a sua soneca, para você que quer descansar ao som da grande língua russa. Hoje eu vou ler para vocês uma poesia de Apolon Nikolaevich Maikov. Chama-se Osin, ou seja, outono, uma época muito bonita na Rússia, principalmente durante o mês de outubro. Então, ouçam agora Osin. E... Kroia tuxa luz-se, Zolata! Vluxa-cã-sino em luteu. Smele topchu eu no coit bueno Vesha-cã-cã-corso. Música E aí Tchau. Eu encontrei o que eles disseram. vocês acabaram de ouvir a poesia de Apolon Nikolaevich Maikov ou sim contida aqui neste livro que compartilho agora com vocês por isso não deixe de deixar a sua curtida, de compartilhar o nosso vídeo, o nosso trabalho e claro, acompanhar sempre o Russificando no Instagram, no Facebook e no VK a vocês um bom descanso tranquilo e cheio de frases em língua russa